O poder da crônica era meu, meu pra dividir com a tribo. Na linha do tempo que eu criei, os Tarkadanios não seriam escravos, nós seríamos reis. Conquistamos facilmente Edenia, depois o submundo e a exoterra. Por último desafiamos o plano terreno no Mortal Kombat. Em mil anos, todos os reinos foram conquistados pelos Tarkadanios. E nunca mais ficamos sem carne. Pela segunda vez na minha vida, eu simplesmente esculachei um imortal. Meu prêmio? A Ampolheta. Agora eu posso mudar a história. Ganhei um poder cósmico fodástico. Apesar do que se pensa sobre as garotas de Beverly Hills, eu não curto nada disso. Essa coisa de escolhido é para os Liu Kangs e Kitanas da vida. Na próxima linha do tempo, só quero ser uma soldada exemplar. Comandar a futura geração das Forças Especiais. Nós nascemos para defender o plano terreno. Com os heróis que me inspiraram. Meus pais. Tá, tem mais uma coisa que eu quero. Minha mãe de volta. Não só por mim, mas pelo meu pai. Ele e minha mãe merecem um final feliz depois de aposentados. Nunca saberemos o que aconteceu de diferente na vez anterior. Mas estaremos juntos. Uma família. E é só isso que importa. Apesar de ter negado no início, acabei percebendo a sabedoria nas palavras de Liu Kang. Há virtudes maiores que o equilíbrio desejado por minha mãe. Devemos permitir que o bem florença. Mas por mais que eu mude a história, eliminar o mal provou-se impossível. Mesmo isentos de vontade, os mortais continuaram se atacando. Divididos por reinos e raças, justificavam facilmente o ódio. Arrogância, cobiça, inveja. Minhas dádivas só podem ser apreciadas sem pecado. Por isso, eu batizo os reinos com fogo. Durante eras, os mortais enfrentarão o mal. E, eventualmente, vencerão. E quando emergirem da escuridão, transformados pela humildade, eles irão ansiar pela luz. Testes. Essa é a palavra humanoide que designa os kaitin e os outros insectoides. Mas, com a ampulheta, este ser pode reescrever a história e refutar esse mito. Humanoides vivem para matar. Sem um inimigo comum para enfrentar, eles se dividem. E se destroem. Insectoides vivem para sobreviver. Nada nos divide. Nos apoiamos uns aos outros. Irmão não mata irmão. Então, diga a este ser. Quem é a peste? É hora de este ser escrever uma história mais justa. Na qual os humanoides finalmente são colocados no lugar que merecem. Se debatendo sob nossos pés. Eu fiquei surpreso de derrotar a Crónica, juro pra você. Nada mal pra um garoto magrelo de Wicked. Isso tá resolvido. Mas e agora? Não curto essa de ser mestre do tempo, preso numa ilha nos cafundós do Judas. Não, Aaron Black gosta de estar no meio da ação. Acho que o tempo tinha que ficar todo misturado. Tem sido uma diversão do caramba. E eu quero mais é que continue. Então eu preciso garantir que mais ninguém tem a chance de fazer merda. Assim que eu jogar a ampulheta no mar de sangue, nunca mais ninguém vai mexer com a história. O que acontece depois, eu não faço ideia. E é bem desse jeito que eu gosto. Sub-Zero me subestimou. Raiden me subestimou. Todos eles. Até a Crónica. Até que eu deixei todos eles congelados de raiva. E me tornei a nova grã-mestra dos Lin Kuei. A ampulheta oferece possibilidades mais grandiosas. Com ela, eu vou moldar a história e todos saberão meu nome. Mas esse poder tem limites. Igual a Crónica, meu plano pode ser impedido por escolhas individuais alheias. Ao contrário da Crónica, eu irei eliminar esses problemas. Antes que seja preciso reiniciar o tempo. Contarei com os guerreiros Lin Kuei. Viajando pela história, eles irão se livrar das possíveis ameaças contra a minha visão. Agora, ninguém mais duvidará da minha grandiosidade. Eu nunca mais serei subestimada. Crónica usou o seu ciclo interminável de retroceder e reiniciar o tempo para destruir meu espírito. Mas ela se recusou a me libertar ou matar. Então, tomei seu poder para fazer o que ela não podia. Criar uma derradeira e perfeita linha do tempo. Depois, eu descansaria. Mas a tarefa foi mais difícil do que eu imaginava. Os mortais se recusavam a seguir os caminhos que defini. A cada linha do tempo, minha frustração crescia. Comecei a entender por que Crónica fora levada à loucura. Talvez, mortais não precisem de um mestre do tempo. Sacrificarei meu corpo e minha posição para reesculpir as areias, de modo que a ampulheta corra sozinha. E pela primeira vez em toda a eternidade, poderei descansar em paz. A ampulheta estava ao alcance da mão. E só consegui pensar em uma coisa. Meu pai, morto, transformado em corrompido, ressuscitado. Desde seu retorno, ele nunca esqueceu o que fez para Guanty. Pensei que com a ampulheta, eu pudesse mudar tudo. E eu posso. Meu pai não morrerá no massacre. Ele nunca será um corrompido. Mas, o que a minha intuição me disse no começo de tudo isso acaba de se confirmar. Meus pais se encontraram na época do tratamento dele. Ele não sofre, não tem encontro. E eu nunca nascerei. E quer saber? Por mim tudo bem. Não é para proteger só meu pai. Estou protegendo todo mundo por quem ele se arriscará. No meu lugar, é o que ele faria. É o que um Briggs faz. Eu sei que você nunca ouvirá isso, mas... Adeus, pai. Eu te amo. Eu tinha o poder de moldar o tempo e o destino. Mas estava perdida. Qual Khan deveria ser restaurado? Meu amor, Kotal? Ou minha fiel amiga, Kitana? Ouvi a voz de Kotal tentando me guiar. Siga o seu coração, Jade. Então confiei no meu coração. E ele me levou a um lugar inesperado. Um eco do que foi meu lar e... Minha mãe. Restaurei meus pais e Edenia. Construindo uma nova era sem Shao Kahn. E que infância feliz que eu tive. Mas conforme cresci, percebi que eu não era só uma criança. O poder da crônica habitava em mim. E me chamava para algo maior. Ao me tornar adulta, acendi como divindade protetora de Edenia. Com o conhecimento das linhas do tempo passadas, desafiei Shinnok e Cetrion. Sem os filhos da crônica para gerar conflitos entre os reinos, tudo poderia ficar em paz. E assim permanecer sob minha vigilância. Eu só queria consertar a minha vida. Agora eu posso consertar a história. O Raiden me disse, não dá para consertar tudo. Se mudar demais, eu posso perder a Vera. A Jackie. Mas esse poder é maior que a gente. Se eu pensasse só em mim, que tipo de oficial eu seria? Que tipo de homem? Eu tive sorte. Minha família e eu vivemos o sonho americano. Mas a maioria das pessoas como eu não teve essa chance. Eu devo a eles fazer a coisa certa. E eu não vou esperar séculos para o povo acordar quando eu tenho o poder de agilizar as coisas. Eu não acerto na primeira, nem na segunda, ou até mesmo na terceira. Mas uma hora, eu acerto em cheio. A minha família volta. O mundo é um lugar melhor para toda a gente. No fim, dá para se ter tudo. Quem te disser que não dá, está precisando sonhar mais alto. Essa aventura toda, loucura com L maiúsculo. E eu me casar com a Sônia? Ter uma filha que gosta de mim? O povo quer saber como é que essa porra aconteceu. Então, eu peguei a ampulheta para ver como detonar o Shinnok. O que eu fiz com o Maestria. E me levou de Estrela de Hollywood a Ícone Global. Até aí, tudo bem. Só que eu deixei a fama subir a cabeça. Eu só cheguei no fundo do poço quando eu vi o quanto eu decepcionei a minha garotinha. Finalmente, eu entendi o que o velho eu queria dizer sobre humildade e maturidade. Mas eu também sabia que não dava para chegar lá sem viver a mesma vida que ele. Então, restaurei a linha do tempo tal como era. só como uma diferençazinha de nada. A história da Sonya não acaba sob os escombros de um castelo no submundo. Porque os filmes do Johnny Cage sempre têm um final feliz. Parada maneira, né? O poder de controlar o tempo, imortalidade, destino. Só que, na real, é trabalho de merda. Não tem salário, nem benefícios, e o horário é para sempre. A melhor coisa a fazer é voltar o tempo e devolver para a crônica. E pode apostar que ela agradece, é. Não pedi muita coisa para ela. Só a chance de acabar com todo mundo que já tentou me queimar. O dragão negro sempre esteve mais para passar tempo que para a remandade mesmo. Agora eu sou livre e posso curtir a vida tranquila de um homem de família. E se o Shao Kahn ou o Shinnok derem as caras, minha família e eu desceremos o gacete neles, igual eu fiz com a mãe do Shinnok. Já fiz muito acordo, mas nenhum tão bacana quanto esse. Poupei a crônica e ela abriu mão da ampulheta. O poder de moldar o tempo e a história do meu jeito? Claro que sim, porra. Fiz tudo do jeitinho o que eu queria. Cada desejo, cada anseio, cada capricho que eu já tive está na mão. Mas logo eu me dei conta que tudo tinha perdido a graça. Sem esforço, vencer não tem o mesmo sabor. Não, o legal não era ter as coisas. O legal era consegui-las. Então, eu dei uma mexida em tudo de novo. agora o que eu quero fica além do alcance. Eu tenho que merecer. Eu venço muito, mas nem sei. E quando eu venço, eu posso saborear. ao contemplar a ampulheta, eu soube o que deveria fazer. Trazer minha terra natal, Edênia, de volta. Apreciar a natureza de Edênia pela primeira vez. Eu nunca havia me sentido tão feliz, mas essa alegria durou pouco. As tradições, as línguas e a cultura de Edênia era tudo novo para mim, porque o Shal-Kan havia me proibido disso tudo. Sou tão estranha para o meu povo quanto um Tarkatânio. Foi difícil aceitar. Apesar de ter o sangue de Edênia, eu não sou Edeniana. Eu sou da Esoterra. Não sou isso. Eu governo a Esoterra como Kahn. Usarei os antigos ensinamentos Edenianos para me tornar uma soberana melhor. Com eles, cumprirei minha missão de ajudar todos os habitantes da Esoterra, incluindo Edênia. Crónica fez grandes promessas, só que infelizmente não pagaram nosso sofrimento. Nossas mãos construíram Coliseu, o palácio. Nós éramos escravos. Era servir ou morrer. Cada moeda tirada dos tributos a Shal-Kan pagava a dívida dele conosco. Não que meus irmãos e irmãs Nagnadanius tenham me ajudado. Não. Cada grande tesouro que conquistei foi por mérito próprio. Não espero caridade dos outros. Eu tomo aquilo que desejo. E por isso, agora sou o Kahn. Submundo, plano terreno, plano da ordem, plano do caos. E eu quero todos eles. E hei de tomá-los por direito no Mortal Kombat. Nos últimos momentos, Krônica tentou me persuadir. Se a poupasse, ela iria reescrever a história. Tendo Jade como rainha, eu governaria um império eterno, Ostec, que dominaria todos os reinos. Mas Krônica nunca entendeu o coração dos Ostec. Nossas vidas são fios, tecidos de escolhas e circunstâncias. Se puxar um desses fios, o tecido se desfaz e se torna inútil. Agora, cabe a mim proteger o tempo. E pessoas me imploram para que eu reescreva as histórias delas. mas enquanto a ampulheta for minha, não alterarei o destino em prol de nenhum indivíduo. A história será escrita por aqueles que a vivenciam. Que as areias do tempo fluam livres. É claro que eu derrotei a Krônica. Quando isso aconteceu, só tinha um fim que eu queria para a ampulheta. desfazer a derrota do meu ancestral, o Grande Kung Lao. Na minha linha do tempo, o Grande Kung Lao é o maior campeão do Mortal Kombat. O Plano Terreno nunca mais perde um torneio. Por gerações, ele inspira milhões a entrarem para a sociedade da Lotus Branca e defender o Plano Terreno. Por sua vez, eles inspiram rebeldes a derrubar Shao Kahn na Exoterra. Os reinos fazem as bases. até que, inevitavelmente, um inimigo mais poderoso surge e encontra o Plano Terreno protegido por Kung Lao, o imortal mestre do tempo e guerreiro supremo. Supera essa, Liu Kang. O que significa dominar as areias do tempo? Ser o escolhido? Significa fazer escolhas que partem o seu coração. Pelo bem de todos, eu compartilhei o poder da crônica com quem mais eu amo e confio. Juntos, substituímos os deuses ancestrais que a Cetrion traiu e nos tornamos guardiões eternos dos reinos. Mas, o meu coração deseja uma vida simples, do tipo que não dá para ter quando se é o escolhido, que dirá um Deus ancestral. O que a Kitana e eu não daríamos por esses simples prazeres? Talvez, em outra linha do tempo, poderia ser assim. Crônica disse que eu lideraria o clã mais mortal da nova era, mas ela fez promessas deste tipo para todos. Era impossível cumprir todas, então resolvi traí-la antes que ela me traísse. quando as linhas delas se fundiram às minhas sombras, minha ambição cresceu. Por que mandar nos mortais? Se posso mandar no destino, os mortais tentaram, mas não evitaram o rumo das minhas trevas frias e eternas. tudo é escuro, tudo é sombra. Já tive muitos nomes, mas agora sou a morte, destruidor de mundos. A Crônica havia me manipulado. Em todas as linhas do tempo, ela provocou minha ira e estimulou minha arrogância, me jogando contra Liu Kang. Esfregaram minha incompetência em meu rosto. Fui humilhado. Como poderia continuar honrando o manto de guardião do tempo? Eu descobri que para controlar o tempo e o destino, precisaria me purificar das emoções humanas. Invoquei poderosas magias para expulsar o medo e a raiva de mim. Só me restou a frieza da lógica. Mas logo percebi que a decisão mais lógica nem sempre é a mais justa. Sem o equilíbrio da alma e da compaixão, a lógica produz decisões tão terríveis quanto o medo ou a raiva. Agora estou de volta ao início dos tempos. Mas nessa minha jornada pela história, unirei a lógica com o amor. E nesta linha do tempo, finalmente levarei a paz para os cidadãos de todos os reinos. Eu prometi ao meu futuro eu. Não ficarei apegado ao meu passado. Mas quando controlei a ampulheta, não consegui cumprir a promessa. Eu tive que recuperar minha família. manipulei as areias do tempo repetidamente. Mas em todas as linhas do tempo, a tragédia se repetia. E eu não conseguia evitá-la. Depois de eras, descobri a verdade. Crônica não estava só. Ela era uma dentre vários divãs, todos mais fortes e antigos que os deuses ancestrais. São eles que conspiram contra nós. Eu, minha família, somos peões no jogo deles. Por quê? Não sei dizer. Mas eu vou discutir. E depois, eu vou me vingar deles. de todas as suas filhas, Shao Kahn me criou o mais letal. Ele me tirou da sarjeta, me jurou ao código de sangue, me fez lutar para ser aceita. talvez ele me reconheça quando eu unir o código de sangue às areias do tempo. Agora, eu sou uma deusa do sangue e não me basta Shao Kahn me reconhecer. Eu exijo devoção. Terei templos, sacerdotes, acólitos, preces e sacrifícios. rios de sangue derramados em meu nome, purgando os hereges que ousam me negar. Shao Kahn deve estar orgulhoso, muito orgulhoso e obediente. Se há coisa melhor que ter o reconhecimento do mestre é fazê-lo implorar. para ter o meu todos irão me venerar ou sangue será derramado. Ninguém previu a crônica nem o Raiden. Mas com a ampulheta consigo ver todos os horrores nos reinos. Qualquer pessoa sã correria apavorada ao testemunhar essas cenas. É meu dever matar esses poderosos seres ancestrais. Mas para isso preciso de uma equipe de deuses imortais de elite. Mas para criar um novo deus é preciso destruir um antigo. Então eu caço o mais antigo que tiver. Uma divindade de um reino esquecido de nome impronunciável. É a luta da minha vida. Mas eu tenho uma coisa que esse deus não tem. Família. No passado eram essas pessoas que mais importavam. E agora são minha equipe divina. Minha filha. Meu irmão de armas. Minha filhada. É. E até o Johnny. Mas só porque a Cassie insistiu. e talvez eu tenha sentido saudade. Só não deixa ele saber disso. Quando consegui a ampulheta meu impulso foi reescrever a história para redimir a honra dos Lin Kuei. Mas então lembrei de Bi Han cuja vida foi consumida pelo mal. Antes de redimir meu clã tinha que redimir meu irmão. Com a ampulheta voltei o tempo até nossa infância. Analisei cada segundo da vida do Bi Han para entender o porquê. Por que ele aceitou a corrupção do sector. E por que usufruiu do poder maligno concedido pelo Kwan Ji? Munido desse conhecimento eu remoldei as areias do tempo alterei a vida do Bi Han e mudei o coração dele. Agora somos parceiros não rivais. Juntos unidos como grão-mestres lideramos os Lin Kuei para defender o plano protegemos. do Bi Han do Bi Han do Bi Han e mudei e mudei o Bi Han